Olá, meu nome é Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é o atendimento emergencial nos hospitais. O governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei para aumentar a punição a instituições e profissionais que condicionarem o atendimento de emergência a qualquer tipo de garantia financeira. Sobre o assunto, eu vou entrevistar agora o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. Tudo bem, secretário? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui esclarecendo mais esse assunto. Nós é que agradecemos. O que levou o governo a tomar essa medida? Olha, o que levou o governo foi uma demanda muito grande da sociedade, várias queixas que chegaram da sociedade, na qual há uma reclamação sobre o atendimento emergencial prestado por alguns estabelecimentos de saúde. A grande queixa, uma queixa que é bastante comum, é de que muitas vezes esse atendimento é condicionado à oferta de alguma garantia financeira, seja um cheque, seja uma nota promissória, o que acaba fazendo com que esse atendimento demore, acaba retardando ou até mesmo seja recusado esse atendimento, colocando em risco a saúde do paciente, a saúde daquele que precisa de um atendimento rápido, um atendimento emergencial. Uma outra reclamação também bastante constante é a exigência de preenchimento de vários formulários, de vários requisitos burocráticos antes do atendimento. Ou seja, o cidadão chega no estabelecimento de saúde precisando de um atendimento emergencial, muitas vezes correndo um sério risco de vida e esse atendimento é condicionado ao preenchimento desses requisitos. O que pode acabar levando ao comprometimento da sua própria vida ou até mesmo a uma lesão corporal bastante grave. São inúmeros casos no país que a gente vê desse jeito, que a pessoa chega, tem que preencher formulário e fica ali precisando ser atendido e não consegue e também o cheque calção. O que acontece hoje com os hospitais que negam atendimento, não atendem, justamente por causa disso, por falta de cheque calção, algum vínculo financeiro? O que se verifica, é importante destacar que não é uniforme. Muitos estabelecimentos, felizmente, têm um atendimento adequado e ao se deparar com um paciente que demanda um atendimento emergencial, primeiro cuidam desse atendimento para posteriormente recorrer, exigir o preenchimento de formulários ou mesmo a garantia financeira que custeará esse atendimento. Há uma ausência de uniformidade nesse procedimento e é isso que a gente busca atacar. A ideia do projeto de lei é penalizar com maior rigor aquele que recusa o atendimento médico, a quem dele necessita com urgência, penalizar com maior rigor do que a simples omissão de socorro. Hoje, nós temos um tipo penal, já no código penal, que penaliza aquele que omite o socorro. Então, a pena hoje é de um a seis meses ou de multa. Qual que é a ideia desse projeto? É aumentar o rigor por quê? Porque nesse caso, nós estamos falando de quem tem plenas condições de prestar esse atendimento. Aliás, quem tem o dever de prestar esse atendimento e evitar que a pessoa venha a ter sua vida com comprometida ou ter sua integridade física comprometida. O projeto prevê que a recusa ou condicionar esse atendimento a essa exigência financeira ou a exigências burocráticas resultará numa pena de três meses a um ano e multa. Veja bem, se dessa conduta resultar em lesão corporal, essa pena será aplicada ao dobro. E se eventualmente resultar em morte, essa pena será triplicada. Então, essa é a base do projeto. Então, essa é a proposta de punição. Exatamente. Paralelamente a essa proposta, o texto ainda prevê que, e aí, numa preocupação em que o cidadão que procura o atendimento emergencial tenha informações sobre seus direitos e que também o funcionário, o empregado daquele estabelecimento não seja obrigado a cometer um ato ilegal, que é o de fazer essa exigência. Ele prevê que a informação de que essa conduta é crime, ou seja, exigir qualquer garantia financeira ou que o atendimento emergencial seja condicionado ao preenchimento de formulários é crime, terá que ser afixado, terá que ser, os estabelecimentos de saúde deverão fixar em local visível a informação de que é crime esse tipo de exigência. Com isso se busca o quê? Primeiro, resguardar o empregado, ou seja, tendo essa informação, o empregado terá ciência de que se o superior eventualmente dizer a ele que pratique essa conduta, ele já saberá que é crime, não estará obrigado a praticá-lo, inclusive poderá denunciar o seu superior em razão disso. Por outro lado, na perspectiva do usuário de serviço de saúde, ele saberá que essa exigência é ilegal, logo toda vez que se deparar com ela, poderá dizer que isso não pode ser feito, isso é crime, poderá denunciar e certamente o responsável pelo estabelecimento de saúde ou qualquer pessoa que está praticando essa conduta responderá penalmente. Quer dizer então que os estabelecimentos vão precisar informar essas normas em cartazes. Exatamente, todo estabelecimento de saúde deverá informar que esse tipo de exigência é crime, deverá deixar em local visível para que tanto os usuários como também os empregados do próprio estabelecimento tenham acesso à informação, tenham ciência de que essa conduta é proibida e ela não pode ser feita. E como é que está isso agora? Para ser aprovado no Congresso Nacional ainda falta muita coisa, o caminho ainda é longo? Olha, o projeto foi encaminhado à Câmara, a Câmara dos Deputados, sendo aprovado na Câmara, segue para aprovação no Senado. Nós acreditamos que diante do grande apelo social que a proposta tem, da grande demanda e do grande repúdio que esse tipo de conduta tem perante toda a sociedade, isso certamente reflete junto aos parlamentares e a proposta deve ser aprovada com bastante celeridade. Acreditamos e esperamos que ainda neste ano tenhamos essa proposta aprovada com os aperfeiçoamentos, com os ajustes que são inerentes ao debate democrático que ocorre no Congresso Nacional. Agora, qual a expectativa do governo com relação a essa mudança? Olha, a nossa expectativa é uniformizar o procedimento. Não é razoável que o cidadão que chegue no estabelecimento de saúde precisando de um atendimento emergencial, correndo risco de vida, tenha esse atendimento retardado por qualquer motivo. O que está em jogo é a vida de uma pessoa, é o bem mais sagrado, é o bem que tem a maior proteção constitucional. Então, esse bem, esse bem jurídico não pode ser colocado em segundo plano, em privilégio em razão de qualquer outro bem. Então, eu não posso condicionar o atendimento à vida, a proteção da vida de uma pessoa a uma questão material, muito menos a uma questão burocrática. Então, a ideia é que é uniformizar esse atendimento junto ao estabelecimento de saúde. O sujeito, o cidadão chegou no estabelecimento demandando atendimento emergencial que primeiro seja dado a ele esse atendimento e depois sejam adotados os procedimentos para atendimento dos outros requisitos, como a questão financeira, se tem plano de saúde, se não tem, quem é que vai arcar com isso, quem é que não vai. As questões burocráticas, ou seja, muitas vezes tem um acompanhante junto com quem demanda esse tipo de atendimento, que esse acompanhante seja o responsável para preencher os formulários que são necessários a esse atendimento. Enfim, a ideia é estimular a uniformização desse atendimento e com isso evitar situações em que o sujeito dá entrada no hospital precisando desse atendimento, muitas vezes até simples, mas que vem ter a sua situação complicada em razão dessa demora, ou simplesmente da demora, no caso dos requisitos burocráticos, ou até mesmo do não atendimento, que aí é a conduta mais grave. Estabelecimento tinha condições de prestar o atendimento, deixa de fazê-lo porque não tem uma garantia financeira, não tem dúvidas se vai receber ao final ou não. Isso nós não podemos compactuar com esse tipo de postura, é essencial que a gente tenha sempre em mente a importância da vida, a importância de ser ofertado esse atendimento emergencial. Agora, como é que o governo vai fazer esse controle? Como é que vai ser controlado isso? Porque, por exemplo, a pessoa que chega, é atendida e depois caso ela não tenha plano de saúde, ela não tenha como pagar, quem é que vai ficar com isso? Olha, geralmente já há uma previsão na sistemática do próprio sistema único de saúde para arcar com isso. Então, o sistema de saúde já é estruturado no formato que permite arcar com esse tipo de despesa. Então, isso não é novidade, já fica na regra que já existe hoje dentro do sistema de saúde e que vem sendo discutida, vem sendo aperfeiçoada pelo Ministério. Agora, no aspecto da prevenção, no aspecto de inibir esse tipo de conduta, como é que o governo vai agir? O governo não vai agir sozinho, o governo precisa da participação da sociedade. É fundamental que a sociedade fiscalize esse tipo de conduta e exija a observância dos seus direitos, que a sociedade procure os órgãos responsáveis por punir, por investigar, por ingressar com a ação em juízo para buscar a punição de quem pratica esse tipo de conduta, que é abusiva, é uma conduta atentatória à vida e à dignidade das pessoas. Com a participação da sociedade, nós acreditamos que essa lei, uma vez aprovada, tende a ser efetiva e tende a uniformizar e afastar esse tipo de conduta. E quais seriam esses órgãos responsáveis? Por exemplo, no aspecto penal, você pode ter uma denúncia ao Ministério Público, por exemplo, você pode ter uma denúncia à própria autoridade policial, porque se trata de um crime, mas também é fundamental recorrer ao próprio Ministério da Saúde, recorrer aos conselhos locais, às secretarias locais, enfim, todos os órgãos que têm esse dever de zelar pelo direito à vida. Então, vamos repetir agora, quais são as punições hoje, atualmente, para o estabelecimento que não presta o atendimento emergencial e o que vai mudar? Como é que vai ser daqui para frente? Hoje, ele pode ser enquadrado no tipo penal da omissão de socorro, que é um tipo genérico previsto para qualquer pessoa que omite o socorro tendo o dever de fazê-lo. O tempo é de... Que a pena é de um a seis meses ou multa, tá? De acordo com a nova proposta, a pena para aquele que condicionar o atendimento emergencial a exigências financeiras como cheque, nota promissória ou qualquer outra exigência financeira ou condicionar esse atendimento ao preenchimento de requisitos burocráticos, a pena será de três meses a um ano e multa. Se dessa conduta resultar em lesão corporal grave, essa pena será dobrada, aplicada em dobro, tá? Se dessa conduta resultar em homicídio, essa pena será aplicada ao triplo, tá? E além disso, com a nova proposta, essa informação de que essa conduta é crime deverá ser afixada em um cartaz em local visível, tanto para os usuários como para os empregados do estabelecimento. Quer dizer que no caso de morte, triplica a pena? Exatamente, triplica a pena. A ideia é aumentar o rigor, como nós conversamos no início, né? É inconcebível que aquele que tem plenas condições de oferecer ali aquele atendimento emergencial, né? Deixe de fazê-lo por qualquer motivo que seja, né? Afinal de contas, nós estamos lidando com o bem maior, o bem que deve ser privado por toda a sociedade, que é a vida do cidadão, né? No caso, a punição é para quem? A punição... Para o atendente? Como é que é? Essa é uma questão bastante importante. Todo aquele que participa, né? Do atendimento. Não só do atendimento, por exemplo, o recepcionista fez essa exigência porque o superior determinou. Logo, os dois vão responder. Por isso a importância de ter essa informação no local visível. Por exemplo, se o superior exige de quem está ali na ponta atendendo os pacientes, faça esse tipo de exigência, ele pode deixar de fazê-lo por quê? Porque é uma ordem ilegal. E ele tem essa informação por quê? Porque ela está ali, visível. Então, ele pode se recusar a fazer tranquilamente porque é uma ordem ilegal. Agora, desde o proprietário do estabelecimento até aquele que estiver prestando efetivamente o atendimento, todos aqueles que contribuírem para essa conduta vão responder pela prática desse crime. Esse projeto de lei foi elaborado pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde? Exatamente. Foi uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, a partir das diversas demandas que chegaram até nós, né? Reclamando desse tipo de conduta e alertando para os riscos que ela representa para a integridade física daqueles que buscam atendimento emergencial. E o governo está otimista com relação à aprovação desse projeto no Congresso? Olha, é um projeto que vem ao encontro de uma demanda social, né? Toda vez que nós temos no Congresso Nacional um projeto nessa perspectiva, né? Um projeto que vem atender uma demanda muito grande, uma demanda que é corrente na sociedade, isso tem reflexo no Congresso Nacional. E a tendência é que esse tipo de proposta tramite com uma maior celeridade. Porque como tem esse grande apelo social, é mais fácil com que os partidos, independentemente de ser governo ou oposição, cheguem a um acordo, ainda que aperfeiçoando essa proposta ou ampliando. E esse debate no Congresso Nacional é extremamente importante, porque muitas vezes enriquece substancialmente essas propostas. Pode ser que no Congresso surjam outras ideias, surjam outras propostas para atender outras demandas que eventualmente não chegaram nas pessoas que elaboraram essa proposta. Então, acredito que ele deve ser aperfeiçoado e aprovado com celeridade no Congresso Nacional. Essa é a nossa expectativa e acreditamos que ela se concretizará. Secretário, muito obrigada pela entrevista e pelas informações tão importantes. Eu é que agradeço, Débora, estamos sempre à disposição. Ok, obrigada. Mais informações no www.mj.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.